Comecei minha militância desde cedo, por uma questão de sobrevivência. A vida profissional para o negro brasileiro e para a negra, mais ainda, é difícil em qualquer profissão. A gente sabe que quando a gente fala com alguém por telefone, quando a gente marca alguma coisa por e-mail, quando a pessoa te vê, a pessoa não imagina uma negra. Muita gente que reproduz o racismo, está reproduzindo porque ele não se coloca no lugar do negro. Faces, domingo 10 da noite. Tchau, tchau.